A Contraf lançou hoje a campanha Menos Metas, Mais Saúde, para denunciar a situação de saúde dos bancários que têm sofrido com o aumento de doenças do trabalho devido às metas abusivas e constantes assédios morais. A reportagem é de Guilherme Oliveira. A campanha Menos Metas, Mais Saúde foi criada para fortalecer o enfrentamento das políticas praticadas pelos bancos que têm feito os bancários adoecerem. Hoje é o dia nacional de lutas por menos metas e mais saúde. Todo o movimento sindical bancário, o comando nacional, a Contraf está lançando no dia de hoje com atos públicos denunciando a situação que passa a categoria em relação à sua saúde, cujo grande problema são as metas abusivas, o assédio moral, que tem deixado um nível de adoecimento muito grande, especialmente sofrimento psíquico. O nível de depressão na nossa categoria, desgotamento mental enorme, os dados da própria Previdência mostram que está bem acima o nível de afastamento dos bancários com as demais categorias. Segundo a consulta nacional 2022, de 35 mil bancários, 77% acreditam que a cobrança excessiva pelo cumprimento de metas causa preocupação constante, 54% dizem que estão desmotivados e 44% que causa crise de ansiedade e pânico. A categoria bancária está muito adoecida, elas são metas diárias, mais do que diárias às vezes, é minuto a minuto. Os bancários estão sendo muito cobrados, os banqueiros cada vez mais ricos e os bancários cada vez mais adoecidos com essa extrema meta. As metas abusivas estipuladas pelos bancos não prejudicam somente os bancários, mas toda a sociedade civil. Por isso, o Sindicato dos Bancários de Porto Alegre decidiu realizar um ato no centro da capital gaúcha para lançar a campanha Menos Metas, Mais Saúde. Uma categoria que adoece na pressão por metas também pressiona os seus clientes. São colegas adoecidos, colegas que estão abaixo de remédios, que mantêm um sorriso porque estão muito medicados. E esses colegas, na pressão por atingir metas, na pressão de que ameaçam o seu emprego, ameaçam a sua comissão, acabam pressionando o seu cliente. E isso os clientes têm que perceber que o colega que está ali, o colega bancário, sofre uma pressão no atingimento das metas das vendas. E isso adoece toda uma sociedade. É uma sociedade que acaba se sujeitando ao interesse dos banqueiros, que querem cada vez mais lucros e mais lucros. E é uma infinidade de pressões sobre... Em alguns momentos você atingiu as metas, da Lepoquim as metas são mais altas e mais altas. É um produto, da Lepoquim já é outro produto. Então, isso adoece a categoria e adoece a sociedade, que necessita do sistema bancário. Então, o sistema financeiro está adoecendo toda a nossa sociedade. Menos metas, mais saúde. É isso aí, pessoal. Abaixa a exploração bancária. É isso aí, valeu.